Olá, sou Marcelo Viegas, estou aqui no Dicas da Podreira E minhas dicas são várias, aqueles que eram Dicas de livro, o Horror Econômico, de Viviane Forrester Para entender um pouco como funciona esse mundo do capital E das perspectivas daqui para frente do que vai ser esse mundo sem emprego Os empregos, gurizada, os empregos vão acabar, não vai ter mais emprego E aí, como é que vai? Vai matar boa parte da população do mundo Vai arrumar uma maneira de essa galera ganhar um dinheirinho O que vai fazer? O Horror Econômico trata um pouco disso aí Viviane Forrester, livrão Livrinho, aliás, porque você encontra por 5 reais no set virtual Fininho, comprem Discos, de algumas bandas que eu escuto e que eu recomendo Escutem mais Dive, por favor, de Nova York, banda incrível O A Tribe Called The Quest, que saiu no ano passado Descasso, We Are The People, é um hino Tipo, letra animal Racta aqui do Brasil, cada vez Mais foda Um trabalho melhor que o outro Filme A Grande Beleza Paolo Sorrentino, italiano, filme foda Fotografia animal Tem no Netflix, você pode arrumar em outro lugar no Torrent para baixar, enfim Comam no Broto de Feijão Um restaurante na São Joaquim Vegetariano, com uma das melhores comidas de São Paulo Do André Cantu Cabuloso Cozinheiro de mão cheia Dica boa Acompanhe as artes do Flávio Grão Nas redes sociais O cara é um artista animal Escutem também as versões que o Fábio fez O parte 1 Baseadas no tema de Stranger Things Bagulho animal também Tudo isso vale a pena Eu recomendo Essas são as minhas dicas Espero que sejam úteis de alguma maneira É nóis Obrigado 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 O que é isso?